Presta atenção, vou colocar no ar a imagem, você vai ficar chocado porque é uma câmera de segurança da casa da família que gravou. Coloca no ar pra mim, Junior, olha só. Olha só, aconteceu agora, foi ontem, na por volta das nove e meia, lá em Villa Park, em Illinois, que fica próximo a Chicago. A garotinha que é a Christine, tava passeando, foi lá, olha o coiote. Ela viu o coiote saiu correndo, e o coiote saiu correndo atrás dela, olha lá, que é isso. Só que ela tava tão apavorada, que ali naquela hora, ela começou a gritar e começou a gritar e chamar a mãe. Só que o coiote, olha lá, tá vendo? O coiote chega bem perto dela, ela ia brincar ali no parquinho, ele vem correndo, diz que ele chega a encostar no vestido dela, segundo a mãe e segundo a criança. E ela ali começa a gritar, mãe, 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 e o que que acontece? Mãe, 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 a mãe chega lá e fala, essa menina tá louca. A gente vai ter o depoimento da mãe já já, porque a mãe vai falar justamente o que que ela achou disso tudo. Nessa hora aqui, ela vem e vai brincar no balancinho aqui, e o bicho vem, olha. O que que é isso, cara? E sai correndo atrás da menina. A menina sai, a hora que ela chega aqui, ó, ela começa a gritar, mãe, 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 mãe. Quer ver? Tem justamente o depoimento dela, olha só, dá uma olhada na imagem, coloca pra mim no ar. Essa aí é a Christine, tá sã e salva com a roupinha, inclusive, que ela tava usando. Olha só o que ela diz. Acompanha comigo. E ela diz o seguinte, a mãe ali, que ela, depois disso, ela não vai nunca mais brincar sozinha nesse parque. Porque, olha só, é um parcão, né? Ela não vai nunca mais brincar sozinha nesse parque. Olha, ela vem andando aqui. Você vê, ó, aqui, ó, passa o coiote. O coiote tá aqui atrás agora. Nesse meio tempo, olha lá, o coiote passou. Nesse meio tempo, ela vai brincar aqui. Quando ela chega aqui, o coiote vem, ó. Só que, eu não sei se foi por causa do balanço que ele não chegou nela. E aí, o que acontece? Ela saiu correndo. Foi a melhor coisa que ela fez, porque eu acho que se ela ficasse parada ali, ia virar comida de coiote. Olha só. Ele dá a volta na árvore, cara. Esses bichos, não é à toa, né? É que no Rei Leão é a hiena, né? Não é o coiote. Mas é assim. É assim que eu termino o programa de hoje com essa imagem que fica pra você. Que é, ó, coloca no ar de novo pra mim, Junior. Essa imagem que mostra justamente como que a garotinha... Olha lá, olha lá. Como que essa garotinha conseguiu se safar. É só por Deus mesmo, hein? Só por Deus mesmo. Que situação. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa.